Dois homens, um de 23 e outro de 19 anos, foram encontrados mortos dentro de uma residência na rua Geraldino Batista, na localidade de Pombal, em Jacopemba, distrito de Aracruz, no norte do Espírito Santo. Os irmãos Jackson Rosa Nascimento e Davidson Rosa Nascimento já tinham passagem pela polícia, segundo informações dos agentes que estiveram no local. Ainda segundo a polícia militar, Jackson havia saído do presídio há pelo menos dois meses e, nesse período, estava morando nesta casa. Esta é a residência em que há dois meses moravam os irmãos Jackson Rosa Nascimento e também Davidson Rosa Nascimento, que foram encontrados mortos nesta sexta-feira, possivelmente por disparos de arma de fogo. A perícia esteve no local para tentar desvendar o que de fato aconteceu. A autoria do crime e a motivação ainda são um mistério para a polícia. Pelo menos 14 disparos foram efetuados. Sete atingiram um dos rapazes. O outro também teve várias perfurações pelo corpo. A família, muito abalada, esteve no local, mas não quis gravar a entrevista. Populares também não quiseram se pronunciar com medo de represália. A região já tem um histórico negativo, tanto no tráfico de drogas como no número de homicídios registrados. A polícia agora faz o trabalho de investigação para tentar elucidar o crime. A polícia já tem um histórico negativo, tanto no tráfico de drogas como no tráfico de drogas como no tráfico de drogas.